Representando a capital do Rio Grande do Norte de Natal BetSport vem aí Aí vem a Jennifer Emanuele Aí vem a Jennifer Emanuele Retorno, retorno Duas vezes para cá, retorno É a Sarinha, vem Sarinha se apresenta toda a pista Tá tudo certo, ela já autorizou Aí vem Sara Nogueira, BetVip Sarinha vai querendo a ponta do protetor Passou a volta no chão Vem Sarinha Segura Zero Sim, aproveita Família BetSport, quem vem aí Rio Grande do Norte Aí Vem a Jennifer Emanuele Fez a volta roxa, o nó Segura Valeu, vou aí Valeu, vou Rapaz, Zaga Ó, segura o BG aí Agora eu gostei de vocês aí na arquibancada, viu Sela Jennifer Emanuele Aí vai, boy Refresenta a BetSport, aí vem Na ponta do protetor, passou a volta, olha o chão Olha o chão, olha o chão Jennifer vem Segura Valeu, boy Valeu, boy O Rio Grande do Norte Vem aí Retorno Retorno Sarinha Nogueira Que vem de lá pra cá Na ponta do protetor A BetVip Vem aí Olha o chão Segura Olha o boy Valeu, boy É a Jennifer que vem Autorizou Aí Vem Natal É a capital do Rio Grande do Norte A BetSport Quem vem com você É pra fazer valer Segura Valeu, boy Valeu, boy Muito bem Maravilhosas as apresentações, né Minha das queridas Jennifer Emanuela e Sarinha Nogueira Daniel Realmente elas estão fazendo valer Bonita A Jennifer de forma especial Que tá na frente do placar, né Mas são duas bravas e heroínas competidoras Que realmente traz um toque especial Da mulher na vaquejada, né Muito bonito, Marcelo As apresentações das meninas Jennifer não tá dando a liberdade De Sarinha encostar nela Ela deu um pequeno vacilo ali no primeiro boi, né Que o boi trancou ela Ela derrubou o boi Mas o boi passou pra segunda faixa E Jennifer que tá aí Eu não conhecia essa égua Essa é uma nova égua de Jennifer aí A Lapeceta roxo Ela vem só, se eu não me engano A segunda vaquejada Que ela competiu semana passada No boi Nelore Ganhou a categoria feminino E tá montando aqui mais uma vez Ela é uma égua muito educada Respeita Ela vem quietinha perto do boi E quando Jennifer tira Ela na faixa ponta Na hora de abrir Ela angula bem Tá facilitando Aí Jennifer tá Assim como o Renan Correu ontem Assim como o Verdinho Silva Correu hoje Ela tá colocando os bois Longe da primeira faixa E longe da segunda Com bem tranquilo Sem dificuldade E Sarinha evoluiu muito também Correndo bem no cavalo dela Teve um boi difícil aí Que ela precisou completar Mas ela é raçuda Como o Mardo não disse E conseguiu aí fazer valer Apresenta o Rio Grande do Norte Autorizou o boi Parte de Enfão Emanuele Vem da ponta do protetor Passou a volta do show Olha o Enfão aí Vem, 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 vem Pra fazer valer Segura Valeu boi Valeu boi Vem agora Vem, vem, vem aí Aí Vem a Sarinha vaqueira Na ponta do protetor Passou a volta do show Olha o show Olha o show É pra fazer valer Segura Zero Sem aproveitamento A Capitão Natal Rio Grande do Norte O animal da Jennifer Deve estar sendo inspecionado ali Ok Ok Sarinha morreu Jennifer Emanuele Sate pra ela Ok Então não tem nada Defendido não Chegando agora a Jennifer Se ela colocar esse boi Ela se consagra A grande campeã Ela vem Podendo ser a grande campeã Podendo ser a grande campeã Jennifer Emanuele Aí Vem o Diego É a Betisport É o Natal É a capital do Rio Grande do Norte Olha a Jennifer aí Pra ser campeã Segura Valeu boi Valeu boi Vamos aguardar Só os animais E só os animais passando a expressão ali Pro pessoal do Bem-estar Animal Dá o ok pra gente Tudo ok Tudo ok Já temos a campeã É a campeã É a campeã É a campeã Obrigado por exemplo